Música O programa Curta na TV de hoje é especial. A gente tem um convite para todos os moradores da cidade a irem ao cinema no Royal Plaza Shopping prestigiarem o lançamento do filme Depois do Fim. A estreia é no dia 20 de junho e ele fica encartado até o dia 26. A produção é do diretor Álvaro de Carvalho e em 2018 foi indicado duas vezes pela Ancine, a Agência Nacional de Cinema, para participar dos festivais internacionais de Veneza e Buenos Aires. Volta e meia surge a incompreensão do que aconteceu comigo e com a ferrovia. Gloriosa alçaneira, deixando um rastro, quase denunciando seu destino. O documentário recupera a memória de um dos transportes terrestres mais importantes do século XX. Depois do Fim, discute questões políticas e econômicas, além do desmonte das estradas de ferro no nosso estado. O filme possui diversas cenas gravadas em cidades do Rio Grande do Sul, mostrando paisagens, estações de trens e outras lembranças e heranças que ficam na memória daqueles que viveram essa época. A escolha das locações se deu por questões estéticas e dramáticas, justamente para compor um contraste entre a memória, o esquecimento, o abandono e a preservação. O roteiro se deu a partir de pesquisas feitas com ex-ferroviários que vivenciaram a época de transição entre a aviação férrea e a rede ferroviária federal. O programa Curta na TV conversou com o diretor Álvaro, que está na Alemanha, na produção de mais um longa-metragem. Acompanhe aí a nossa conversa com ele e não deixe assistir o filme Depois do Fim nos cinemas. Até o próximo programa. Eu era um homem importante. Sabe o que é ser responsável por centenas de pessoas? E agora? Agora estou aqui. Volta e meia, surge a incompreensão do que aconteceu comigo e com a ferrovia. Em determinado momento da pesquisa, eu me deparo com o Evaristo, um ex-comandante de trem com 90 anos de idade que tem uma impressionante consciência da finitude dele e das ferrovias. A associação do tema ferrovias em decadência e o fim da vida do ferroviário foi inevitável e o filme passou a lidar com o tema finitude, da memória material e imaterial e também do patrimônio cultural e do patrimônio pessoal. É assim que se impôs o roteiro e também que se impôs o título do filme. Nós temos Santa Maria como locação principal pela maior concentração de prédios históricos que estão em ambas as situações, tanto de abandono quanto preservados. Mas também nós registramos outras cidades em todo o estado que também tem esse conflito entre abandono e preservação. Ao todo foram 12 cidades visitadas. Para oferecer ao espectador a memória do personagem, o passado que insiste em permanecer, recorremos a Maria Fumaça. Por isso, nós também visitamos duas cidades que têm passeios turísticos de Maria Fumaça, que é Bento Gonçalves e Marcelino Ramos. E para representar a imponência desse passado ferroviário, principalmente da fase da aviação férrea do Rio Grande do Sul, recorremos a importantes obras de engenharia do estado, que figuras entre as maiores obras de engenharia do mundo. A ponte do Entroncamento, em Caciqui, que tem 1,5 km, que é considerada a maior ponte ferra metálica da América Latina. E o viaduto 13, entre Vespasiano, Correia e Mussum, que tem 150 metros de altura e é considerado o segundo mais alto do mundo. Esses são alguns dos motivos das locações escolhidas e porque a gente percorreu todas as fronteiras do estado, entre Uruguai, Argentina, Santa Catarina e o Oceano Atlântico. O documentário surge a partir da incompreensão da inexistência de uma infraestrutura adequada de transporte no país, no país da extensão do Brasil. Esse processo não é de hoje, é um processo histórico, que envolve questões políticas e econômicas, mas que voltam a ser tema hoje no Brasil. E a sociedade precisa estar atenta a isso, ao que está sendo repactuado, sob a pena de a gente ter mais meio século de atraso nessa questão do transporte ferroviário. O projeto foi aprovado em 2013, no Sistema Procultura, Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul. Entre captação de recursos, os patrocínios da ENI Calçados e do Grupo CE, se passaram quatro anos até que o filme fosse rodado. E em 2018 ele foi finalizado. Agora, cinco anos depois do início do projeto, o filme chega às telas de Santa Maria para fazer a sua pré-estreia. O filme chega às telas de Santa Maria Imagem e som são prioridades técnicas e estéticas no documentário. Nesse sentido, o que existe de melhor foi utilizado. O filme foi realizado com uma das melhores câmeras do mundo. Por exemplo, 80% dos filmes selecionados em canes usaram essa câmera, que é uma ARRI. e a gente também utilizou lentes anamórficas. Essas lentes dão uma sensação mais ampla de visão, como a nossa visão é mais alongada. Mas também não adianta todo um aparato técnico se não ver uma condução com senso estético apropriado ao tema do filme. E o filme trata com essa questão do abandono, do passado, da ruína, da finitude. E por isso a gente usou prioritariamente planos fixos e longos. Isso contribui muito com a narrativa do filme. Eu e o Pedro, diretor de fotografia, pensamos muito para que essa narrativa ficasse também explícita nos planos do filme. Por outro lado, a correção de cor do filme explora o verde e o laranja. O verde da natureza e o laranja da ferrugem. E essas duas cores são complementares e estão constantes no filme. Então, praticamente todos os planos, a gente pode observar essas duas cores e elas sempre se tensionando também. Que seria essa questão do abandono e da preservação. E por fim, eu queria salientar a trilha composta pelo Leo Enkin, que foi uma trilha primorosa e deu um ritmo adequado ao filme, já que são planos longos, mais lentos. A trilha vem para contribuir com o ritmo do filme. Eu acredito que a vida é um processo que não termina depois do que chamamos de fim. Chame como quiser, alma, espírito, memória. As pessoas deixam registradas suas passagens pela vida. Algumas deixam mais que outras, é claro. E essa memória imaterial preservada e registrada por si só é poética. E o filme não poderia lidar com algo tão efêmero, tão intangível, de uma forma prosaica. Por isso, o filme tem essa narração poética, essa narrativa poética, para lidar com um tema tão delicado. E faz essa associação da finitude da vida com o abandono e a finitude das coisas, no caso, do patrimônio ferroviário. E faz essa associação da vida. Santa Maria era o centro ferroviário do Brasil Meridional. Concentrava o maior número de ferroviários do sul do país. Volta e meia, surge a incompreensão do que aconteceu comigo e com a ferrovia. Eu ficava com uma dor no coração vendo aquelas máquinas a vapor onde eu aprendi tudo sendo corsadas ao meio da maior judiaria do mundo. lenços acenam em despedida e lágrimas rolam no rosto dos que vão e dos que ficam.